Bom dia, tá vendo como Deus é bom pra nós? É mais um dia que a gente pode acordar, ter um lugar pra dormir, um café pra tomar, encontrar pessoas pra gente conversar, desabafar, amar, até de vez em quando dizer algumas coisas bobas. Isso tudo é proporcionado pelo Senhor. E o que seria de nós se Ele não nos amasse tanto? Se Ele não nos olhasse com tanto cuidado? Se Ele não nos mimasse nos mínimos detalhes? Todos os acontecimentos da nossa vida são direcionados por Deus. E às vezes dizemos, o Senhor se esqueceu de mim, mas Ele não esqueceu. Ele continua cuidando de mim, de você, de nós, em todo o tempo. Alegra teu coração, confia no Senhor. Grandes coisas Ele vai fazer pela sua vida. Ele é o centro da tua vitória. Ele é o centro da tua alegria. Ele é o centro de tudo aquilo que você precisa pra ser feliz. Alegra-te nele, confia. Com certeza, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Você vai ver. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17, diz assim. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vite, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais estejam vazios sem vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exaltarei no Deus da minha salvação. Senhor, é a minha força. Fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque. Abacuque, ele foi um profeta desafiado a perseverar. Abacuque vai ver muitas coisas acontecendo, e ele vai dizer, Senhor, eu vou me colocar na torre de vigia. Eu vou ficar aqui até que o Senhor me responda. E ele continua em clamor, em oração, e chega o momento da vida dele que ele diz, Senhor, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo, e fosse tudo diferente, eu não gostaria de ouvir o que eu estou ouvindo do teu povo, a respeito dessas pessoas que eu estou apresentando a ti. Porém, eu vou te dizer uma coisa. Se a figueira nunca mais der fruto, Abacuque estava dizendo, se tudo parecer contrário, se tudo for diferente daquilo que eu tracei, daquilo que eu desejei, do que os meus olhos desejam ver, ainda assim, eu vou adorar o Senhor. Sabe, Deus, quando eu olho para a figueira, eu espero que dê um figo bem bonito, e que sacie a minha fome, mas essa nem sempre será a tua vontade. Às vezes o Senhor, ele vai olhar diferente de mim e vai dizer, não, figo, eu quero que você seja estéreo. E eu vou precisar entender que essa é a vontade de Deus. O grande defeito das pessoas nos últimos tempos, ou desde a antiguidade, é, eu não aceito a decisão de Deus para a minha vida. Nós, às vezes, dizemos, seja o que Deus quiser, mas, na verdade, nós estamos torcendo para que seja o que a gente quer. E aí, será que Deus realmente, ele tem liberdade para trabalhar na nossa vida? Quando eu oro, eu digo, Senhor, seja feita a tua vontade, e não a minha, mas dentro do meu coração eu estou dizendo, mas eu queria comer esse figo, Senhor, se ele vira melhor. Eu não estou descansando, eu não estou confiando, porque quem confia sabe que Deus tem o melhor para a sua vida. Quem confia sabe que Deus não vai falhar. Quem confia sabe que Deus vai sempre preparar o melhor, como diz o Salmo 30, versículo 5, ainda que eu chore à noite, mas a minha alegria, ela vai vir pela manhã, isso é certo. O Salmo 91 diz, ainda que mil caiam ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não vou ser atingido. O meu coração precisa estar guardado. E nós estamos vivendo tempos de guerra, onde nós queremos que Deus responda imediatamente. A gente diz, Deus, Elias orou contra os profetas de Baal, e Deus respondeu com fogo. Josué orou e o sol parou. Eu quero orar também agora e acontecer alguma coisa. Só que a gente esquece dos méritos de Elias, dos méritos de Josué, que se a gente analisar a nossa vida, talvez não sejam os mesmos. A vontade de Deus sempre deve prevalecer. Mas nós achamos que a vontade de Deus é sempre aquilo que nós consideramos bom. Nem sempre é. Às vezes Deus vai mover algumas peças para encaixar o que é necessário no lugar certo. Às vezes Deus vai tirar, em outras Ele vai colocar. E aí, você está disposto a aceitar? Era isso que Abacuque estava dizendo. Ele vai dizer, se não tiver fruto na videira, se não tiver mais uva, se eu olhar lá e precisar tomar um suco de uva, não tiver uva, Deus, ainda assim eu vou te adorar. Ainda, Senhor, que a azeitona não dê azeite, o que eu vou fazer? Eu vou te adorar. Ainda que eu vá nos campos, esteja tudo vazio. As ovelhas da malhada, elas desapareçam. E os currais estejam vazios, Senhor. Eu preciso da carne, do leite, mas o que eu vou fazer? Eu vou me alegrar no Senhor. Exaltar o Deus da minha salvação, porque Tu és a minha força. Com figo ou sem figo, Tu és a minha força. Com uva ou sem uva, Tu és a minha força. Com oliva ou sem oliva, Tu és a minha força. Com campo ou sem campo, com vaca ou sem vaca, com ovelha ou sem ovelha, Tu és a minha força, Senhor. Eu sei que o Senhor vai me dar uma estratégia. Que o Senhor vai me dar a rapidez das cervas nos meus pés. A rapidez das costas. E eu vou alcançar, Senhor, tudo aquilo que Tu tens para mim, mesmo que os meus olhos não consigam ver. Deus, agora eu estou aqui ouvindo a palavra do dia com essa mulher, com a Bispa Virgínia Arruda. Ela está dizendo, Senhor, que ainda que eu não veja nada, eu tenho que adorar. Mas não é fácil. Mas quem te disse que ia ser fácil? Eu não estou dizendo para você que é fácil. Pelo contrário, é difícil. Eu sei que é difícil, porque eu também tenho que adorar. Mas é quando a gente não vê. Mas a gente acredita que vem, através da nossa fé, que contempla o invisível, antes que eu possa tocar. É que nós agradamos a Deus. Agrade a Deus essa manhã, declarando a oração do profeta Abacuque. E eu quero que você ore comigo agora. A oração do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1, que diz assim, ó, Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouve, Senhor, a Tua palavra. Eu temi quando eu escutei, Senhor. Aviva a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu esplendor era como a luz. Raios brilhantes saíram da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste. E raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra. Olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiunçados. Os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição. As cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros que foi a Tua ira? Ou contra o mar que foi o Teu furor? Para que andasse montado sobre os Teus cavalos? Sobre os Teus carros de salvação? Descoberto se fez o Teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e estremeceram. A inundação das águas passou. Deu o abismo à sua voz. Levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das Tuas flechas. Ao resplendor do relâmpago da Tua lança. Com indignação marchaste pela terra. Com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do Teu povo. Para salvamento do Teu ungido Tu feriste. A cabeça da casa do ímpio descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com os Seus próprios cajados a cabeça de Seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para que me espalhassem, Senhor. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Mas Tu, com Teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, meu ventre se comoveu. A Sua voz tremeram os Seus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando Ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos corrais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força e fará os meus pés como o das servas. Eu gostaria que você fizesse essa oração três vezes hoje na sua casa, com intensidade, com o seu coração, mas no final declarando, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor guarda a minha vida como a menina dos Seus olhos. O Senhor enxuga as lágrimas dos meus olhos. O Senhor resplandece o Seu rosto sobre mim e me dá paz. O Senhor endireitará as minhas veredas. O Senhor guardará a minha morada. O Senhor fará do meu coração a sua habitação e dará ao meu viver anos da sua bondade, tranquilidade, graça, misericórdia e perdão. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. O Senhor te abençoe.